Oi, gente! Tudo bem? Mano, eu voltei da escola hoje, né? Voltei faz uma hora, acho que eu voltei às 11. E recebi a maior notícia da minha vida. Tipo, eu já voltei ontem da escola, e a minha escola é uma puxada, assim. Voltei ontem, aí eu falei, meu, eu tenho que voltar amanhã, porque eu vou viajar. Voltei que voltar amanhã. Aí eu fiquei cagada, porque vai ter todos os professores amanhã de matérias ferradas, e eu ia me ferrar. E aí eu descobri que não vai ter aula, porque começa o feriado, eu acho, né? Amanhã, né? Acho que assim. Tá vendo, gente? Mas eu sou uma realidade. Deus me iluminando. Acho que por aqui que eu estudo à noite, não tem prova, quer dizer, não tem aula, né? De manhã, eu acho que ainda tem. Tá vendo? As vantagens de estudar à noite. E o pior de tudo, o pior de tudo, a Marina, mãe, pegou meu celular e entrou no Instagram dela. Linda, maravilhosa! Eu não tô lembrando a minha senha. E eu não tô lembrando a minha senha do meu Instagram. Não, você tem noção disso? Você tem noção disso? Óbvio que eu vou lembrar, eu moro, eu acho assim, aí. Na verdade, a minha mãe sabe a minha senha, só que a minha mãe não está aqui agora, mas ela já tá, mas ela tá dormindo. Então, eu sei que ela tá dormindo já. Bom, depois eu mexo com ela, mas depois eu entro também, eu já pensei fotos recentes, então tá tranquilo. Mas é que eu caguei, deu um zelinho assim, de leve, deu. Quando vai tentando, a senha tá inválida, sabe? Tipo, vai tentando entrar e não entra, não entra, não entra. Mais uma vez, minha mãe salvando a minha vida. Obrigada, linda, deu. Gente, em minha defesa, eu vou falar, a Victoria tava mexendo no meu celular, e sempre que ela fica no celular, ela não escuta ninguém. Então eu falei, Victoria, posso entrar no meu Instagram, ela não me respondeu. Então, ó, aqui pra você. E sabe aquela coisa, tipo, você tá falando, a pessoa não tá escutando, então eu tava assim, eu falei, Victoria, posso entrar no meu Instagram, você sabe, você sabe, você sabe, e ela não respondia. Então, tipo, culpa dela. Culpa dela. Você tem 10 segundos pra sua defesa. Acabou! Oi, gente, tudo bem? Vi, esclareceu uns negócios que estão acontecendo aí. Algumas precipitações, né, falando que a peça acabou. Eu não fui avisada de que acabou, nenhum diretor me chamou, nenhuma produção me chamou falando que a peça acabou. Se acabou ou não, o que eu tô achando muito estranho, vocês serão avisados, né, obviamente, se isso acontecer. Mas eu não tô entendendo de onde essa hipótese surgiu. Porque, assim, essa peça foi feita com todo amor e carinho. Eu nunca na minha vida abandonaria vocês, as pessoas que compraram os ingressos, até porque subir no palco, fazer uma peça, é um tesão, gente, é a coisa mais gostosa da minha vida. Eu adoro fazer isso. Agora, acho que uma falta de respeito comigo, uma falta de respeito com o meu trabalho, com os meus sonhos, com a minha carreira que eu tô tentando formar, cortar esses sonhos no meio, porque tem gente que não quer. Não é simples assim, hoje eu cansei da escola, eu não vou mais na escola, eu vou deixar de estudar e pronto, minha vida é pronta, eu vou fazer isso. Não é assim que funcionam as coisas. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de senso, responsabilidade, maturidade, pra saber que... Né? Com as pessoas que acreditam em mim, e acreditam que eu sou uma menina que vai realizar, e que acredita no meu potencial, e que eu sei que são vocês essas pessoas. Eu não preciso ficar repetindo mil vezes que eu amo vocês, que vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, porque vocês já sabem. Porque é pra vocês que eu vivo 24 horas em torno de vocês. Eu não preciso falar que eu amo vocês, porque isso tá estampado na minha cara. Vocês são as pessoas que realizaram os meus sonhos e fizeram com que a minha vida tivesse um sentido, sabe? Enfim, eu fiquei bem chateada com esses boatos aí, de que a peça ia acabar, com essas histórias de que a peça ia acabar, porque realmente são sonhos meus jogados no lixo. E é isso aí. Vai começar as sessões de autógrafos do livro, e, mano, vai ser pesado o bagulho. Deixa eu relaxar nesse carnaval. Meu marido. Resolve sem ter que envolver vocês de uma forma que vai fazer mal pra vocês. Se alguma coisa é boa, meu, sai contando de primeira. Mas pra que magoar, entendeu? Pra que causar polêmica, um monte de coisa? Eu espero que vocês entendam. Quem me conhece sabe como eu sou, sabe como eu tô acostumada com boatos, como eu tô acostumada com as pessoas falarem de mim, falarem mil e uma coisas. Então, mano, ninguém liga. Entendeu? Eu não ligo, porque eu sei que quem me conhece e tá comigo sabe como eu sou, é como é a minha personalidade e, sabe, não vai acreditar em bobeira. Então, sabe, que eu não abandonaria as pessoas que fazem de tudo por mim, saem lá da PQP pra vir pra São Paulo pra ver uma peça, compram o ingresso e ainda... Nossa, sério, sério. E todos os diretores, todas as pessoas tiveram, investiram na peça e... Pronto, não quero mais fazer. Eu não vou ficar mais me justificando, porque eu sei qual é o meu lado. E eu sei qual que é o meu nível de responsabilidade que eu tenho com vocês, ao ponto de fazer seu pai gastar um dinheiro pra me ver. Mas eu... Só fiquei puta mesmo e vim desabafar, porque eu, quando eu ouvi botinhos de que tudo tava sendo jogado, fiquei muito puta. Só isso. E eu não tô trocando de artes em quem começou, não fui eu. Eu só continuei, porque eu não vou ficar calada com uma coisa que me mata, mano. Mano, tive tanto esforço, tantos ensaios. Quem não tá aí? O dia inteiro, sabe? Mano, pra isso... Não tá entrando na minha cabeça, sabe? Como que a pessoa consegue fazer isso comigo, sendo que eu sempre fiz de tudo por ela. Mas tudo bem. Só pra avisar que eu vou estar quarta-feira no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, tá? O que vai ter... Vai pra você ver, que vai ser bem legal. Eu vou estar, porque eu cumpro com o que eu falo, e eu cumpro com meus compromissos. Com a produção e principalmente com o público, né? Então, eu vou estar lá. Bom, agora eu tô indo viajar, pegar a minha malinha, porque eu tô de cabeça limpa, totalmente limpa. Eu vou morrer a chama. Cansada. Você tem uma velha, que nojo. Você tem uma velha, que é uma velha, que é uma velha. E palha o 96, lindo. Parece que a gente nunca viu praia, né, de novo?